Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Angola, uma estrada impraticável, falta de energia e de água são algumas das dificuldades apontadas pelos empresários da Vila Mineira de Cafunfo. Uma estrada impraticável, onde nem os caminhonistas querem ir, falta de energia e de água são algumas das dificuldades apontadas por quem vive na Vila Mineira de Cafunfo, na província angolana da Lunda Norte. Os empresários juntam-se aos cerca de 170 mil moradores de Cafunfo, onde a 30 de janeiro de 2021, várias pessoas perderam a vida durante uma manifestação para denunciar a falta de infraestruturas que agravam a pobreza extrema da região, apesar desta ser uma das mais ricas do país devido à abundância de diamantes. Quando chove, não passa nenhum caminhão e a localidade fica isolada. São necessárias pelo menos 12 horas para transpor os 700 quilómetros de distância entre a capital Luanda e Cafunfo, sendo o troço final entre a Vila Mineira e o município do Quango, com cerca de 40 quilómetros o mais penoso. Ao longo do percurso, carroçarias enferrujadas de caminhões de transporte de mercadorias, tombadas aqui e ali e deixadas ao abandono, atestam os obstáculos da viagem. Como alternativa, moradores e visitantes têm apenas esta via que atravessa a concessão mineira do Quango, sujeita a restrições e limitações de horário. A estrada não está boa, a estrada está péssima. Não temos estrada, nós aqui no Cafunfo não temos estrada, a estrada não está em condições. Nós queremos, pelo menos, usar as estradas, queremos água, queremos energia. Nós não temos luz da rede, nós usamos nossos giradores próprios e combustível. Também, ao momento, a hospedaria fica sem luz porque não temos combustível. Numa bomba, você entra combustível para a pessoa comprar combustível. É luta. E nós compramos um litro a 180 quanzas, às vezes a 200 quanzas. Então, isso, eu não consigo trabalhar. Nós temos atravessado uma fase muito difícil mesmo. As nossas estradas, os caminhonistas não aceitam vir para aqui. Se tiverem que vir para aqui, tem que ser uma margem um bocadinho elevada. Porque o frete é um bocadinho mesmo elevado. Por causa das estradas, sim. As dificuldades são enormes, são enormes. E, aliás, tem sido dito que o investimento deste gabarito não é feito numa zona onde não há luz, não há estrada e não há água. Essas são grandes dificuldades que eu encontro neste investimento. Foi caro eu, pessoalmente, optar por uma captação e puxar a água para aqui. Eu tenho aqui três giradores, que é um problema sério. O consumo é grande. Quase, se eu for aí buscar-te um, diariamente, eu devo gastar por aí quase 150 mil quanzas diário. O governo da Lunda Norte reforçou as verbas para reabilitar a Estrada Nacional 165, estimando a abertura do primeiro troço até a finais de abril, mas para os habitantes de Cafunfo são ainda e apenas promessas. O Sindicato Nacional dos Jornalistas Angolanos condenou os impedimentos à cobertura jornalística do julgamento do empresário luso-angolano, Carlos São Vicente. Considerou tratar-se de uma arbitrariedade e obstrução à liberdade de imprensa. Nós entendemos que o juiz, embora seja o dono da audiência, ele não tem a discricionalidade para determinar quem e quando as pessoas devem entrar. É a lei que determina em que circunstâncias e que as audiências são públicas ou fechadas. Neste caso, a lei, o Código de Processo Penal, diz que é uma audiência pública e que os jornalistas podem divulgar os atos processuais com a exceção daquelas peças que possam ofender a reserva da vida privada da pessoa que esteja a ser julgada. Não é o caso. O juiz não pode, de modo próprio, ou porque o reu, supostamente, terá pedido para que não possa ser exposto, impedir que a imprensa tenha acesso a uma audiência e possa gravar, por exemplo, a acusação e todas as outras peças que não estejam proibidas por lei. Portanto, entendemos que aqui é uma arbitrariedade, é lamentável, é uma obstrução clara à liberdade de imprensa, é de todo condenável. Esta é uma situação de todo inexplicável. Já não estávamos habituados a ter essas dificuldades de relação com o tribunal e não nos foi fundamentada a razão específica para o tribunal impedir o nosso trabalho na cobertura deste julgamento que é público. Nós consideramos um ato condenável porque ofende claramente a lei de liberdade de imprensa e também da própria liberdade de comunicação e de manifestação. Nós viemos aqui para cobrir um ato que é público e que isto está plasmado pela Constituição e também pela própria lei penal processual, mas que encontramos aqui logo um empencilho por uma ordem superior do juiz da causa que é o juiz Edson Escrivão. Lamentamos o comportamento do juiz da causa da terceira secção das audiências dos crimes comuns. Fazemos esse apelo ao presidente da República e a quem dê direito que automaticamente tem que tomar uma determinada posição, principalmente ao caso São Vicente. A presidente do Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau disse que há uma ameaça ao exercício do jornalismo. Pediu à comunidade internacional para dar a cara e apoiar o país e os profissionais da comunicação social. O Estado é que deve garantir a todos os cidadãos a segurança. Esse mesmo Estado vem lhes dizer que se trata de um ato isolado. Um ato isolado. Estranha-me bastante. Penso que todos os guinenses estão estranhados também com esta posição. Ato isolado à luz do dia com arma do Estado. Ninguém tem arma. Penso que o Estado é que tem arma. É o Estado responsável pelas armas. Como é que as armas vão sair para estar contra a população? Nós estranhamos, pedimos aqui uma investigação, desta vez que a investigação chegue ao fim. No primeiro ficou pelo caminho, desta vez queremos ver a investigação a chegar ao fim. As autoridades, a todos os organismos internacionais que exijam responsabilização. Aqui exigimos, mas queremos que as outras entidades exijam a responsabilização de pessoa que deve ser identificada neste ano. Queremos responsabilização. Queremos responsabilização. Isto não pode ficar assim. Queremos ver a comunidade internacional a dar a cara para responder para os profissionais da comunicação social. Somos pilares da democracia. Somos alicerces do Estado de Direito Democrático. Por isso, exigimos responsabilização, exigimos respeito, exigimos segurança e educação. Em Portugal, o comércio já está a sentir o impacto do aumento dos preços. Mas a Presidente da União de Associações de Comércio e Serviços considera que não vai ser fácil repercutir junto dos consumidores. Querem termos dos custos que nós temos, que vão aumentando, não é? E nós já sentimos isso nos produtos que nós compramos, em que os próprios fornecedores já estão a aumentar os preços. Não só nas coisas normais, como a água, a eletricidade, mas principalmente os produtos, os próprios fornecedores já começam a dizer aos nossos empresários que os preços vão ter que aumentar, fruto também deles terem uns custos mais elevados. E isso vai repercutir também na dificuldade, porque eu acho que nesta fase a nossa possibilidade de fazer esse reporte do aumento de preço junto aos consumidores não vai ser fácil, não é? Porque também acreditamos que as pessoas todas, independentemente, estão numa fase, as famílias hoje estão numa fase com alguma dificuldade. E, portanto, nós temos que ter aqui algum cuidado nesse aumento dos custos, dos preços dos produtos nos nossos fornecedores. Mas é o impacto que nós vamos ter. Principalmente, uma das dificuldades que nós estamos a ter, não só no aumento brutal, é no prazo de entrega dos produtos. Os distribuidores, as empresas que distribuem, não só os custos de transporte aumentaram brutalmente, como algo que anteriormente nos chegava em 5, 6 dias, hoje temos que dar aqui uma margem de 10, 12 dias para chegar. A Liga dos Bombeiros Portugueses criticou o subfinanciamento às corporações de bombeiros voluntários, obrigando-as a pedir subsídios. Exiziu que fossem compensadas com o valor real dos serviços prestados. É um orçamento que não tem vindo a acompanhar os fatores de agravamento da sociedade, como, por exemplo, o índice de preços de consumidor, ou a taxa de inflação, ou o ordenado mínimo nacional, a evolução do ordenado mínimo nacional, ou mesmo os preços praticados pelas matérias-primas ou os combustíveis e a energia. Todo o financiamento tem que ser olhado. Aqui a dificuldade que nós temos tido, e tocou num ponto essencial, é que nós acabamos por ter que falar com 3 entidades diferentes, o que é sempre difícil, a Assembleia da República, por causa também do financiamento geral, o Ministério da Administração Interna, por causa de todas as compensações feitas para o serviço de emergência, e o Ministério da Saúde, com duas entidades, aqueles que têm a ver com o transporte de doentes não urgentes e o transporte de doentes urgentes, que é o INEM. A verba que o Estado atualmente atribui diretamente às associações humanitárias e a forma como subsidia ou tem planeado o recurso ao pagamento e ao ressarcimento das despesas é manifestamente insuficiente. E nós desafiamos que qualquer entidade que queira, que faça essa avaliação. Pode ser uma avaliação externa, pode ser o Tribunal de Contas, uma auditora, um grupo de trabalho, façam as contas. Temos a certeza que no final vão chegar a estas conclusões que eu lhe disse, ou seja, que há um subfinanciamento crónico dos corpos de bombeiros. E os corpos de bombeiros, as associações humanitárias, veem-se na contingência de estender a mão. E a pior coisa que se pode fazer é estender a mão. Porque uma coisa é uma Câmara Municipal entender que deve participar na atividade dos seus munícipes e entregar determinados verbos para um corpo de bombeiros. Outra coisa, é completamente diferente, uma associação tem aqui que pedir ao Presidente da Câmara Municipal que lhe dê um subsídio, senão não consegue ter o seu corpo de bombeiros aberto. Isto é mão estendida. Nós temos que saber, e é muito fácil saber. Você tem visto pedidos por parte... Eu diria que se calhar a maioria das associações humanitárias dos bombeiros voluntários ainda hoje vivem porque as Câmaras Municipais competam aqui o que o Estado Central lhes dá, porque senão já tinham algumas delas porventura fechadas à porta ou tinham material muito antiquado. O diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa exclui o cancelamento de exames. A declaração surge na sequência da detenção de um estudante que planeava um ataque na faculdade. A Faculdade de Ciências tem inteira confiança nas autoridades que fizeram, como vocês sabem, um trabalho extraordinário e que culminou nos acontecimentos que ontem foram arruados. Como foi dito no nosso comunicado, a segurança dos alunos e funcionários nunca esteve em causa. De acordo com os dados que temos, e sendo nós uma escola de ciência, só podemos basearmos nesses dados e não em teorias da conspiração ou opiniões infundadas, dizia eu, de acordo com os dados que temos, não há quaisquer indícios que ponham hoje em causa a segurança de todos nesta comunidade. Antes, pelo contrário, devemos, por isso, com serenidade, continuar a efetuar todas as atividades que se exigem em uma escola de qualidade como é Ciências, sejam de ensino, de investigação ou de transferência de conhecimento. Aos nossos alunos, docentes e demais funcionários, quero transmitir uma mensagem de tranquilidade. Muitos de nós, a começar pelos nossos alunos, trabalharam arduamente para os exames que hoje se estão a realizar e se vão realizar. Por isso, cancelar exames seria uma enorme imprudência. Estaremos atentos a todos, alunos, docentes e funcionários, bem como a afluência aos exames, às taxas de sucesso e temos uma equipa de apoio psicológico, agora reforçada pela oferta da Faculdade de Psicologia, bem como do Centro Médico da Universidade de Lisboa, para apoiar, caso seja necessário, e que está disponível para ocorrer a todas as solicitações que nos venham a ser feitas. A vida em ciências continua e continuará em normalidade, porque não há quaisquer indícios para que assim não seja. As comemorações dos centenários de José Saramago e a participação em feiras do Livro Internacionais foram algumas das iniciativas do governo português no âmbito da ação cultural externa para 2022. Estas dimensões declinam-se em 2022 num conjunto de prioridades, algumas das quais merecem, por isso mesmo, e já mereceram ou merecerão, uma apresentação específica. É o que acontece com o conjunto de atividades em torno do dia 5 de maio, que desde há três anos é considerado pela Unesco o Dia Mundial da Língua Portuguesa, e é também um conjunto de atividades em curso, de que destaco as comemorações do quinto centenário da circunnavegação, ou a temporada cultural cruzada entre Portugal e a França, que será iniciada, será inaugurada, no próximo sábado, dia 12 de fevereiro, em Paris e depois também em Portugal. Nestas prioridades, permitam-me que destaque a comemoração de dois centenários do nascimento de dois dos grandes escritores portugueses do século XX, José Saramago e Agostina Bessa de Luís, e que destaque também a participação de Portugal, como o país convidado ou o país tema, em feiras internacionais do livro, desde logo a Bienal do Livro de São Paulo, mas também, por exemplo, a Feira do Livro de Lima no Peru. Também, naturalmente, os programas de financiamento em contínuo da internacionalização da nossa cultura continuarão ao longo de 2022, ali destaca-se a linha de apoio à tradução e edição, que tem permitido, desde que foi criada, a edição de mais de uma centena de obras portuguesas em dezenas de línguas, em dezenas de países. O CDS-PP de Portugal esteve na Assembleia da República 47 anos, mas foram precisos poucos segundos para que a placa fosse retirada da porta da sala, que agora será do Chega. Sai o CDS, entra o Chega. O momento simbólico, eternizado por duas câmaras de televisão e duas máquinas fotográficas, durou poucos segundos. O CDS-PP esteve na Assembleia da República 47 anos, mas esta quinta-feira foram precisos poucos segundos para que a placa do Grupo Parlamentar Centrista fosse retirada da porta da sala, no andar nobre, que agora será do Chega. Os resultados eleitorais das eleições legislativas de 30 de janeiro mudaram de forma visível a reconfiguração do Parlamento com CDS-PP e Partido Ecologista Os Verdes a perder a sua representação e a deixar a Assembleia da República na legislatura que agora termina. No hemiciclo, as mudanças serão visíveis com o desaparecimento do CDS, o crescimento do Chega e da Iniciativa Liberal e a queda do Bloco de Esquerda, PCP e PAN. Mudanças que abrangem também os corredores e as salas do Parlamento. Mas não foi só na sala do CDS-PP que aconteceram alterações. Uns metros ao lado, no mesmo corredor, também o Bloco de Esquerda, que passou de 19 para 5 deputados, deixou a Sala Lisboa para entregar à Iniciativa Liberal, que deixou a condição de deputado único para um grupo parlamentar de 8 deputados. Ao longo dos últimos dias, a asafama nos corredores do Parlamento tem sido grande, com circulação de carrinhos com documentos, pastas e mobília. Já os grupos parlamentares do PS e do PSD mantêm os gabinetes que ocuparam até agora, mas o PS, que com a maioria absoluta conseguida aumentou o número de mandatos, passa ainda a ocupar os gabinetes que o PAN e o PEF tinham. A ministra da Administração Interna de Portugal admitiu a necessidade de alterar a lei eleitoral. Eu penso que toda a gente é acordo no sentido de que é preciso fazer ajustamentos à lei eleitoral, em vários segmentos. Como calcularam, a lei eleitoral é muito antiga, é de um tempo que corresponde a uma realidade que, entretanto, se transfigurou. Nós hoje temos pessoas, nós todos temos os meios de comunicação à distância, temos muitas pessoas que vivem no exterior, que continuam a ver, e, portanto, nós precisamos de ter aqui, provavelmente, algumas medidas que possam a calcular e que possam favorecer a participação eleitoral. Eu penso que, a mexer-se na lei eleitoral, a grande ideia deve ser essa, a ideia de favorecer a máxima participação possível, num contexto em que nós vemos, por todo o mundo, níveis de abstenção muito, muito elevados. Felizmente não foi o que aconteceu connosco, nós tivemos níveis de abstenção que são elevados, mas que são inferiores aos níveis que tenhamos antes, mas é importante que os cidadãos tenham todas as condições para, residendo ou não em Portugal, participarem no processo eleitoral do seu país. Nós fizemos o levantamento exaustivo de todas as situações em que houve portugueses que não poderão votar no estrangeiro. Para nós é óbvio que é absolutamente intensável, o nosso ponto de vista, que por falha nossa as pessoas não possam votar. É também óbvio que há sempre situações em que as coisas falham, mas aquilo que eu tanto quando nós conseguimos perceber, há um conjunto de situações em que manifestamente houve alguma má compreensão do regime deste ato eleitoral. Nós temos regimes diferentes, para processos eleitorais diferentes, relativamente as pessoas que estão no estrangeiro. E portanto, provavelmente pode ter alguma omissão nossa, no sentido de não termos a pré-compreensão de que é preciso insistir, insistir, insistir com a diferença de regime. Partimos do pressuposto de que, estando tudo exposto, que as pessoas perceberiam a diferença de regime e que estariam em condições de perceber que havia um limite para se inscreverem para a bota eleitoral. As pessoas muitas vezes não estão em casa, é normal, não estão e trabalham e portanto têm a sua vida fora de casa, recebem avisos postais para ir buscar a correspondência e por vezes não percebem, não se apercebem do que está em causa e portanto, obviamente, não vão buscar a correspondência e aquela correspondência, infelizmente, terá a correspondência para eles terem direito ao voto. O Conselho Nacional das Confederações Patronais de Portugal quer que o crescimento da economia seja prioridade para Portugal na próxima legislatura. Exige uma atitude diferente com as empresas. As eleições legislativas do passado dia 30 de janeiro marcarão, na nossa opinião, o início de um novo ciclo político. Mas a este novo ciclo político deverá corresponder, igualmente, um novo ciclo económico. Ciclo económico marcado por um crescimento mais robusto, sustentável e idealmente duradouro. Portugal não cresce digno desse nome, como sabemos, vai para 20 anos. Nos últimos 10 cresceu apenas em média 1,5% e esta realidade tem que ser alterada. E isso exige um conjunto de condições, exige que com este Parlamento, de maioria absoluta, obtida pelo Partido Socialista, que este Governo passou a ter, na nossa opinião, condições para promover as reformas que se impõem para obter esse mesmo crescimento económico. A evolução da economia é que determina, a evolução e a robustez da economia, na nossa perspectiva, é que determina a evolução dos salários, como hoje aqui qualquer de nós repetidamente já o referiu. E, nesse sentido, estamos, obviamente, disponíveis, como sempre estivemos, a discutir aumentos salariais, seja do salário mínimo, seja de outra política mais alargada de rendimentos, assente nestes objetivos. Aquilo que tentaremos é que o Governo, ao invés de, sem uma racionalidade económica, sem assentar nestes fatores perfeitamente mensuráveis, determine, por decreto, os valores A, B ou C. Estamos disponíveis, como sempre estivemos, enfatizo, para discutir, apreciar evoluções salariais, assente nestes fatores. Definir, num horizonte de legislatura, que o valor de salário mínimo, que não deixa de ser um referencial para os outros salários, deve ser X ou Y, sem terem atenção à imprevisibilidade que cada vez mais caracteriza as economias, sem terem, sem incorporar as ameaças externas que hoje as economias vivem, com esta geopolítica e as várias tensões que determinam estes aumentos das matérias-primas, estes aumentos brutais dos custos energéticos, enfim, esta imponderabilidade que as economias, no mundo, é uma questão global, encerram, estar, qual adivinhação, qual detentores de bolas de cristal, que determinam que, em 2026, vamos chegar aqui, vamos chegar ali, uma coisa objetiva, ambicioso, de lá chegarmos e todos nós gostaríamos e tudo faremos para o conseguir. Coisa diferente é quantificar. A Lusa apresentou o seu anuário de 2021 no projeto que quer mostrar a agência ao mundo de outra maneira. Faz parte de um serviço público, claramente, em que queremos mais uma vez ser transparentes, mostra o que é que é o jornalismo factual, rigoroso, que são as marcas da Lusa, ao nível da sua independência, ao nível de tudo o que é produzido, e isso é algo que quer que a sociedade portuguesa, nacional e alguma internacional, perceba o que é que a Lusa faz, e que até agora estava muito reservada para um círculo mais restrito. É um novo passo, é um novo passo em que vamos mostrar o mundo da Lusa de algo que era mais um produto interno, um serviço interno, e queremos mostrar-nos ao mundo de outra maneira, ou seja, que como o editor de multimídia já tinha falado também, nós temos aqui um grande trabalho que é esforço de várias pessoas, e queremos, essencialmente, catapultar-nos para o mundo exterior através da promoção, divulgação, de uma obra que acho que faz parte de Portugal e não apenas da Lusa, e como tal, esse é o grande objetivo. Foram as informações dadas nesta edição, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho